Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com a Catarina Filipe. Oi malta! Nós gravámos um vídeo para o canal da Catarina, portanto depois passem por lá. Vejam primeiro as genéricas. Sim, não passa, não é? Não passa. Nós vamos falar um bocado aqui hoje sobre cenas. Cenas da vida? Cenas da vida. Vou fazer um monte de perguntas à Catarina e ela vai me responder e vice-versa. Ok. Ela vai fazer perguntas? Ok. É o que nós quisermos. Sim, ok. Está aberto. Por isso, se vocês querem ver como é que é a nossa conversa e o que é que vai sair daqui, façam like e subscrevam o canal. E continue a assistir, é um bocado essencial. E continue a assistir também. Aquilo que eu te quero perguntar para começarmos este vídeo é... Porquê que tu começaste o teu canal no YouTube? Ai, uau. Aquela pergunta que nos fazem, não é? O que a fizeram, provavelmente? Nunca. Primeira vez que estou a responder um sério. O que é que eu te responder? Olha, eu gostava, boé, de editar vídeos. Eu acho que... Pá, andava no sexto ano e não sei quê e todos os meus trabalhos eram em vídeo. Eu cheguei a seguir do Movie Maker. E sempre gostei muito de vídeo. E depois, aos 16, comecei a ver montes de vídeos no YouTube. Via só malta americana na altura. E comecei a gostar muito. E honestamente, depois comecei a ver o que havia em Portugal e pensei... Eu acho que consegui fazer isto. Decidi começar o meu canal. Foi por isso no fundo. Foi... Pronto, ainda bem. Gostava. E fizeste muito bem. E em algum momento pensaste de desistir do teu canal? Ah pá, acho que... Ser sincera, Catarina. Ai, me falo de... Eu acho que sim. Eu acho que há sempre uma altura qualquer que tu estás tipo... Sem ideias. Sem ideias. Sem rumo. Sem saber para onde ir. E pensas... Mas não sei, eu sempre gostei tanto de tipo... Do meu canal que eu acho que nunca pensei mesmo sériamente. Sinceramente. Já pensaste? Não. Ao mesmo tipo acabar. Pois? Não, isso não. Em algum momento te sentiste assim à parte das pessoas do YouTube? Sim. Acho que sim. Ai, estou a sentir que isto é tipo uma autodefinição, credo. Estou a perguntar o que eu disse nos olhos. No fim, pergunto. É... Ah pá, eu acho que no início, acho que qualquer pessoa se sente um bocado assim. Porque as pessoas já se conhecem. Tipo, já têm assim uma relação. E tu chegas um bocado de paraquedas. Tipo... É! Também faço uns vídeos e tal. Porque eu acho que ao início me sentia um bocado... Tipo, de parto quando comecei. Depois quando comecei a ir aos vídeos e... Quando nós back in the day and damos àquela cena. Onde foi o lançamento dos três vernizes? Foi quando eu conheci toda a gente. Como é que se chama? Lá no norte. Ah, não é? Sim. Ah, a Expo Cosmética. A Expo Cosmética, pronto. Acho que me comecei a sentir um bocado mais em casa. Mas entretanto... Acho que isto acontece muito. Nós depois de modo de habilitação nos damos umas com as outras. Hum. E parece que não nos damos muito malta do resto do YouTube. Então quando eu chegava a vídeo, na altura até me sentia um bocado tipo... Ai, não falo muito com eles, não sei o quê. Mas agora com as cenas de ter ido ao Summerfest e não sei o quê. Conheci-me a da malta. Acho que estou super integradona e atrasada. Já estou super integrada, é verdade. Estou feliz. E tu já te sentiste à parte? Isto não pode ser só eu. Não. Não. Sempre te sentiste mega integrada? Não integrada nem à parte. É tipo, eu tenho bem assim... A tua cena, concordo contigo. Eu acho que também já é outra fase da tua vida. Estas mais cenas que fazer o caminhar de chiller. A chiller? Sim. Sabe o que é? Chiller? Sim. Estou assim tão mal. Ya. Pronto, é isso. Já te desiludiste com alguém no YouTube? Já. Como já me desiludi com pessoas na minha vida... Normal. Não, deixaste tipo, a pessoa era assim e depois na verdade não era bem assim. Ai, ai, acho que acontece algumas vezes. Tu vês os vídeos e achas que conheces bueda bem a pessoa e que a pessoa vai ser mesmo assim. E depois conheces e é um bocado... Foi o que aconteceu comigo. Sim, pai. Quando você me fala eu fiquei mesmo de fogo. Tu vais ser tão fixe nos vídeos. Ah, eu vi mesmo uma série. Não, estou brincando. Não, por acaso tu és muito igual. Eu acho. Estou muito igual? Acho-te muito igual nos vídeos do que és na vida real. Pronto. Ainda bem, é bom senhora. Pronto. Tu também. Obrigada. Vives obcecada com o teu Instagram? Já vivi muito mais. Com o teu feed bonito. Confesso. Ah, com o meu feed bonito. Confesso. Não és capaz de pôr uma foto sem que não fique bem no feed? Não. E quando tipo mudas o filtro e começas tipo um feed novo... Aquelas duas fotos ali juntas. Faz uma boa impressão. A sério? Eu por acaso já fui mais exigente que o meu feed. Eu vou agora começar o meu feed novo e estou tipo... Ah é? Não quero mudar. Custa bué ao início e depois estás ali bué. Não sabes mexer bem no filtro e não sabes o que é que funciona. Por isso, é. Sou um bocado obcecada com o Instagram. E editas tudo no teu telefone? Tudo no meu telefone. É verdade. E tu? Editas também? Ah, eu vi o teu vídeo. Sim. Mas eu gostava de editar no Lightroom. Mas eu edito no Lightroom no teu telemóvel. Ah é? Ah, eu já te mostro aqui. Eu já vi esse teu vídeo de como é que editas as fotos minhas. Mas agora é novo. Ah é novo? Agora a malta não sabe. Mas já saiu? Não, não. É novo. Tenho um novo método e as pessoas ainda não sabem. Posso dar assim uma private lesson. Ah, eu quero então. Alguma vez quiseste mandar uma mensagem a um Waze e finge que te enganaste? Ah, já. A sério? Ah, desculpa. Não era para ti. Não era para ti. Estava a falar com outros. Ah, bué a vezes. A sério? É assim tão mal. Por que fizeste isso? Eu nunca vi. Ah, pois tu deixei para o meu irmão. Eu não tenho um Waze. Ah, isso é tão bom. Gostava bué. Ah, é giro ter um Waze, eu acho. É muito giro. Comentem aí em baixo o que é que vocês acham de ter um Waze. Ah, Waze bons? Sim. Posso fazer uma pergunta? Posso. Uma fala. Acho que você vai responder. Ah. Estou na minha opinião. Cut. Alguma vez pensaste que realmente quando tiveste a ideia da revista ao início que realmente existia mesmo para a frente? Alguma vez duvidaste que ias mesmo conseguir? Não. Meteste-te na cabeça e foste? Não, não tinha feito. Não houve nenhuma altura no início que ficaste tipo ah, se calhar a ideia é mesmo para ficar na gaveta e não é para sair? Não. Já pensei isso e não saiu. Sim, mas estou a falar mesmo desde o início, desde o primeiro dia que tiveste a ideia alguma vez questionaste se realmente era uma cena que tu ias fazer ou não? Isto surgiu, imagina, em 2015. Há dois anos. Há dois anos. Um ano depois. Não, em 2016. Sim. E ficou na gaveta e só saiu em 2017. Portanto, nessa altura tu ficaste tipo vou fazer mas não é agora. Exatamente. Ok. E não ficas tipo toda estressada quando está mesmo prestes a sair a próxima edição? Já. E tipo está tudo em cima de hora? Sim. É tudo em cima dos velhos. É tudo em cima dos velhos. É tudo em cima dos velhos. Exato. É tudo em cima dos velhos. É tudo muito planeado aqui com muito tempo. Não, porque agora só temos mais... Da primeira edição para esta tivemos um mês. Pois, pois foi. Portanto, é um mês e qualquer coisa. Depois é pensar nos conteúdos e fotografar. No caso da revista é fotografar. Só depois é que sai. Pois estamos em cima da hora tipo a fazer paginação, fingir os erros, não sei quê. Pois tenho que vir para mim para aprovar. Ou seja, estressas. É. Muito. Muito. Muito mesmo. Portanto, não dê na cabeça dela que se ela não lançar um vídeo, malta. Tens alguma crush por um youtuber? Português, não. É que não é uma crush por ele ser gira. É tipo uma crush por ele ser buéba ou no pasca. Quem? Eu adoro o Casey. Ai, eu também adoro o Casey. Tipo... Mas eu tenho uma crush, ele é muito feio. Ele é muito feio. Não sei. É casada e tem um filho. Pois é, eu adoro a Candace. É a minha filha. Não acho que crush no YouTube não tenho. Eu gosto do Jay também. Gosto dele. Ah, o Jay é muito giz. Jay é amazing. De resto. De resto. De resto. Não vou até já ver, não. A gente vem pelo conteúdo. A gente não vem... E o outro, o Casey. O Casey também fez. O Casey é gigante sempre. Eu também. Ai, eu gosto de um sueco. O... Ai, isso não conheço certeza. John Olsen. Ai, eu não... Não sei. Eu gosto muito dele. Pronto, para acabarmos o vídeo, a minha última pergunta é... Catarina, como te vês daqui a um ano no YouTube? Quais são os teus objetivos? Qual era? 2017? 2018. 2018, já. 2017, já está a acabar. É assim, olha. Imagina continuar a fazer conteúdo. Fazer mais conteúdo. E mudar um bocadinho a minha vibe aqui no YouTube. Da cena tão... Não tão só de beleza, mas também mais... Live style. Live style. Mais cenas de vlogs. Hum... É uma cena gira, acho que eu quero fazeres. Ah é? Pronto. Siga o que é. Tem que ficar à espera. E tu? Objetivos para 2018? Olha, é o mesmo que tu. Não, não é o mesmo que tu. Não, não é. Não. É, por tal modo. Olha, é continuar a minha cena. Fazer mais vídeos. É que eu faço vídeos. Sim, amiga. Come back. Ai, miss. É que sempre que me aparece a notificação vou ver, sabes? Tão linda. Sou era fã. Pronto. Tenho que fazer mais vídeos durante o ano inteiro. Eu faço vídeos durante o ano de Natal. E pronto. É isso. Continuamos com os vlogs semanais. Queremos mais vlogs semanais. Vida mais interessante de preferência. E pronto. Vamos ver. Tenho muitas novidades por acaso para 2018. Eu também vou ter algumas. Vai ser um ano fixe. 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 Um ano muito sexo. Posso dizer que 2018 é o ano em que a minha vida vai mudar para sempre quase. É verdade. Tantas coisas me vieram à cabeça neste mês. Fica a dica. Fica à espera para acompanhar tudo isso. E pronto. É isso, Catarina. Gostei muito de ter aqui no canal. Vocês também gostaram muito de ter aqui a Catarina, de certeza. Obrigada. Gostei muito de estar aqui. E pronto. Por hoje é tudo. Ah, vejam o vídeo da Catarina, obviamente. Fizemos um vídeo no canal dela e usámos estes papéis. Sim e não. Portanto, passem por lá para descobrir o que é que vem aqui. Comprem a revista. Está agora nas bancas para todos vocês. É verdade. Ela já deu tudo. Já deu tudo. E pronto. É isto. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de fazer like, se inscrever e se inscrevam a Catarina também. Ela está quase, quase, quase a passar aqui no YouTube. Ah, mas vamos a ver. E pronto é isto. Um grande beijinho a todos e até amanhã. Beijinhos. Tchau. Olá a todos. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos então uma sugestão de presentes de Natal, mais um giveaway gigante. Porque eu sei que vocês adoram giveaway.